Olá, nação nopequeana! Aqui quem fala é o Daniel Oliveira. Hoje nós temos aqui uma diferente apresentação para vocês, hein? Bem a cá, professor Lotufo, mestre. Ui! Mestre dos magos. Oi, mandou muito. Tudo bem? Deixa eu ir aí. Tudo bem? Fala aí, meu apresado, amigo. Daniel Oliveira e César Lotufo. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. É um prazer e nem narrado estar com vocês. Estamos a inaugurar não só um novo quadro, mas uma nova forma de apresentar matérias. Em Duet, vamos tentar repetir o sucesso da sala de aula, na pós-graduação do Seminário Teológico Batista Carioca, aqui do Rio de Janeiro. E aproveitamos para agradecer o diretor do seminário, o pastor Renato César, e também o nosso querido amigo, que participa com muitas matérias no canal, no PEC, sobre religião, o pastor Sérgio Duzilek, que é o líder da Igreja Marapendi. E naquela ocasião, em agosto de 2022, nós apresentamos um curso de pós-graduação chamado Quando os Heróis Encontram Deus. E eu não vou ficar mais enrolando. Então, vou chamar logo o meu colega, o professor Sandro Coelho, que foi meu discípulo na faculdade, no curso de ADM, igual a Daniel Oliveira. E nós estamos a pensar não só matérias voltadas para quadrinhos e religião, mas também de contextos históricos e culturais. Sem mais delongas, venham, Lanterna Verde, Kyraider, no nosso crossover para homenagear o Homem-Aranha, para nós conversarmos sobre a famosa frase do Tio Ben. E hoje é um evento especial, porque nós estamos a fazer um crossover, porque nós temos o hábito de usar o Lanterna Verde. E nós vamos homenagear, na verdade, o Homem-Aranha. Até porque, desde agosto, nós estamos a apresentar matérias sobre o aracnídeo por conta dos seus 60 anos de publicação no mundo dos quadrinhos. E eu queria que, se for possível, Daniel, você mostrasse aqui até o nosso cenário, que está puxado hoje para o cabeça de teia, o Homem-Aranha. Inclusive, que eu já vou comentar com essa frase aí, do título do livro editado pelos professores Nathaniel Gomes e Daniel Abraão, onde os professores César Loutufo e André Esmarra tiveram a oportunidade de escrever uma matéria sobre Maurício de Souza, sobre Ziraldo, sobre educação. Então, aqui a Lanterna, aqui os anéis, mostra lá, mostra lá, mostra lá. Aqui os anéis, aqui as camisas, aqui o Kyraider, aqui o Hal Jordan e aqui o Homem-Aranha. Está bom? Aqui a distância. Está legal? Então, nós vamos conversar um pouco sobre o contexto cultural dessa frase. É interessante falar rapidamente desse livro aqui. O título foi muito bem bolado pelo Nathaniel e pelo Daniel Abraão. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa é a frase famosa do Tio Benner. E esse livro foi totalmente voltado para quadrinhos de educação. Ora, algo que eu aprendi desde muito cedo, enquanto brasileiro. Quem mais tem, menos pode no Brasil, em termos de títulos. E nós, professores universitários, com nossos diplomas de mestrado, doutorado e tudo, perdemos tudo se discutirmos com estudantes que, às vezes, fazem pé firme em cima de crenças absurdas, em cima de dados errôneos. Nós não podemos fazer isso. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande com a orientação desses estudantes, com o incentivo e também para encantá-los. Um verdadeiro professor, ele não ensina, ele encanta. Eu tenho orgulho de hoje estar com dois grandes discípulos, nota mil aqui, nessa gravação, do mesmo curso. Não são da mesma época, mas são do mesmo curso de administração de empresas, que é o Daniel Oliveira, que desde cedo acreditou nesse projeto. Eu, antes, falava sozinho no deserto e, logo depois, o Sandro Coelho, o Kyle Ray, que também gostava de usar a lanterna verde nas nossas aulas, e apareceu. Então, trata-se, no fundo, no fundo, de educação. Isso é extremamente importante. Todo mundo sabe que o Homem-Aranha, Amazing Fantasy, número 15, agosto de 1962. Mas, a fala do Tio Ben não aparece nessa primeira aventura do Homem-Aranha, na origem do Homem-Aranha. E mais, o Tio Ben nunca falou essa frase diretamente para o Homem-Aranha. Ela vem à memória do Homem-Aranha. Agora, vocês vão ficar surpreendidos quando? Eu vou revelar já, já. A fala dele, a fala do Tio Ben, para o Homem-Aranha, para o Peter Parker, é obra de Sam Raimi. Na primeira versão que ele dirigiu do Homem-Aranha, em 2002. Ali ele botou uma conversa, mas não é. Foi em Spider-Man vs. Wolverine, número 1, em 1987. Ou seja, 25 anos depois. Esse álbum, depois virou uma série, Homem-Aranha e Wolverine. Jim Osley e Mark Bright, lançado em fevereiro de 1987. Então, 25 anos após. Não foi de imediato. Depois, houve uma cópia, um remake, um reboot, na revista The Amazing Spider-Man, número 38. De fevereiro de 2005. É Michael Stravinsky e John Romita Jr. O John Romita pai é, assim como o Steve Ditt, os grandes desenhistas, inicialmente, do Homem-Aranha. Ter ficado chateado com a fala, ele entendia que o tio Ben não era o pai dele, era o tio. O que o irmão do pai dele tinha a ver com isso, de falar, de dar esses conselhos para ele? Ele era muito jovem. Essa frase foi falada quando o Peter Parker tinha 15 anos. Então, ele fica meio chateado com isso. E quem resgata isso? Bill James e Mark Bright e o Brian Michael em Ultimate Spider-Man. Poder e responsabilidade. Foi quando o Peter recusa essa sabedoria do tio Ben. Muito por ele ser adolescente, não entender também a responsabilidade, não ter a vivência. Exatamente. Professor, acho que é interessante também colocar para o pessoal aí em casa e relembrar, na verdade, que os criadores do Homem-Aranha são Stanley e Steve Dirico. É isso? Não, fala você. Era como a gente fazia em sala de aula. É uma grande curiosidade em entender como essa frase surgiu. Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Será que foi um acaso? Antes de você entrar, que eu sei que você agora, agora a aula é dele. Foi a aula que nós vemos lá no seminário. Agora a aula é tua. Tu vai fazer o contexto histórico. Sim. E o contexto bíblico. Isso aí é uma coisa fantástica. Eu dando spoiler. Mas é só lembrar que depois eu faço uma intervenção para nós fazermos a relação com a importância da educação. Então, percebam o que o Sandro ratificou aqui. Ele era um jovem, adolescente, cheio de ideias na cabeça. E o Peter adorava ciência. E ele... Extremamente inteligente. Muito inteligente. E aí tornou-se um bocado arrogante e deixou de ouvir o seu velho e sábio tio Benjamin Parker. Sim, sim, sim. O grande interesse por trás de grandes poderes, bem grandes responsabilidades, de onde surgiu essa frase, é interessante entender que Stan Lee, Steve Didico, o Jack Kirby, o rei Kirby, eles tinham uma curiosidade, uma cultura mais sofisticada. E eles pegavam isso e transformavam, transportavam isso para a cultura pop, onde nós nos conhecemos, né, nos quadrinhos, nos filmes, em modo geral. Então, é capaz... Essa frase, o Steve Didico, é pegar toda a coisa da cultura psicodélica. Sim. É só ver isso no Doutor Estranho. Sim, sim. Esse Jack Kirby, né, para mostrar ali os novos deuses lá na DC, né, ou na Marvel, colocar Thanos e toda essa cultura aí galáctica. Ele leu e bebeu muito do... Eram os deuses astronautas do livro, eram os deuses astronautas, né. Então, esse pessoal aí estudava muito, né. Não era um trabalho fácil, não vinha de uma mente, né. Existia toda uma cultura por trás para depois transformar isso em cultura pop. Muitos falam que a frase, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, vem de um plágio de Voltaire, né, que é que eu vou usar aqui. Voltaire falava o seguinte. Com grande responsabilidade, com uma grande responsabilidade, a consequência é inseparável de um grande poder. O Homem-Aranha foi criado em qual ano, professor? Um, nove, meia, dois. Existe aí uma diferença de quase duzentos anos, vamos colocar aí. Mas antes dessa data de 1793, nós encontramos um dizer muito parecido aonde, pessoal? Na Bíblia. Lá na Bíblia, em Lucas 12, 48, fala o seguinte. Daqueles a quem foi confiado muito, muito mais será pedido. Assim, o entendimento da frase, grandes poderes, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é o mesmo entendimento. O Peter Parker segue muito aquelas virtudes de Aristóteles. Sim. Porque Aristóteles, ele definia o ser humano entre os vícios e as virtudes. E eu lembro muito bem de uma aula que eu fiz com o Homer Simpson, através de um livro, Os Simpsons e a Filosofia, o número um. Saíram dois livros sobre a filosofia dos Simpsons. Os Simpsons e a Filosofia, um e dois. E eu fiz uma oficina de leitura, com o pessoal da área de letras, pedagogia, fiz também com o pessoal de direito. E ali nós chegamos a uma conclusão de que a margem, Simpsons, é que tinha razão. O Homer tem a humanidade na face. Ela não fala face, ela fala cara, no desenho, mas... O Homer tem a humanidade na face, ou seja, porque eu desenvolvi uma espécie de julgamento do Homer Simpson, a partir de Aristóteles. E foi muito legal. E aí eu lembro disso, na questão do Homem-Aranha. E é importante também, Emmanuel Kant, na questão do fazer. Então a filosofia do Peter Parker é o Homem-Aranha faz e tudo para o bem, em nome da moral, em nome do trabalho. Isso é Aristóteles, isso é Kant. No momento que ele fala, isso o Homem-Aranha faz. Essa é a filosofia dele. É interessante, professor, porque a Grécia Antiga, a gente falou em Platão, ela fala muito sobre a jornada do herói. E o Homem-Aranha, o Peter Parker, é o herói diferenciado, porque ele não tem fim nessa jornada do herói dele. Ele está sempre em construção do caráter dele, de melhorar a psique dele. Sempre numa luta interna dele, de como combater o mal e também não esquecendo a vida pessoal dele. Não existe um fim na jornada do herói, especificamente do Homem-Aranha. Isso aí também é muito interessante. Até porque ele é um jovem, como outro qualquer, com seus problemas. Quando começa ele era um jovem bem adolescente, que sofria bullying. Sim, sim. Por causa da inteligência, por causa da aparência dele. Porque ele era um nerd, ele era um nerd. Hoje em dia a moda é ser nerd. Mas quero ver, ser nerd é 50 anos atrás. Quando as garotas gostavam dos capitães, dos times. Hoje em dia usar a camisa do Lanterna Verde, é moda, quero ver, antigamente. As garotas gostavam dos jogadores futebol, atléticos. Flash Thompson, né? Flash Thompson. A caracterização. Ele é uma pessoa como outra qualquer, só que não. Verdade, verdade. Ele foi picado por uma aranha radioativa e aí muda toda a história. Mas ele continua sendo aquele garoto preocupado com a tia dele, preocupado com os amigos, preocupado com os problemas do Harry Oswald, Mary Jane, o Winstance, os namoros com todo mundo. O J. Jameson, o Clarim Diário. Todos os seus problemas, tinha que arrumar dinheiro, tinha que fazer fotografia, tinha que estudar, não podia ficar dormindo na sala de aula. E aquilo de combater o mal, o Homem-Aranha deve fazer. É isso? Sim, exatamente. É isso? Então, nossa homenagem num crossover da DC Comics à Marvel, homenagem dos Lanternas Verdes para o Homem-Aranha e para o Tio Ben. Até a próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau Obrigado.